Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec E galera, hoje, vocês já viram no título Um unboxing muito especial pra mim Porque esse é o meu primeiro iPhone Pro Esse aqui é o 15 Pro, modelo base, 128 GB Então, tá aqui, a cor titânio natural Lacradinho, bonitinho E é isso aí, bora fazer o unboxing? E, obviamente, o vídeo não vai ficar só no unboxing Pelo simples fato de que unboxing de iPhone é a coisa mais sem graça que existe no mundo, né? Não vem nada dentro da caixa mesmo Então, o lance é, eu já vou pegar o meu iPhone SE, que tá aqui no bolso Esse aqui Como esse aparelho é importado, não tem a bandeja do SIM Então, a gente já vai fazer o quê? Converter o chip físico, né? Em eSIM Pra na hora que eu abrir a caixa do iPhone 15 Pro Eu simplesmente já fazer a transferência do eSIM Beleza? Então, sem mais enrolação Fica comigo logo após a vinheta E é isso aí, pessoal Vamos começar o unboxing do iPhone 15 Pro 128 GB na cor titânio natural Tá? Então, tá aqui as informações Vamos lá Vamos lá Ó, 15 Pro Natural Titanium 128 GB Beleza? Então, bom Como eu sempre falo, né? Aquele unboxing chato de iPhone Mas super satisfatório, né? Então, vamos lá Foi um E... Beleza Show de bola O... Galera, o bicho é bonito pra caramba Pelo amor de Deus E o titânio já vai deixando aquela marquinha de dedo aqui na lateral, né? Mas é isso aí, ó Temos aqui a câmera Não sei a posição certinha das câmeras Mas a câmera principal de 48 megapixels Ultra-wide de 12 E a telephoto 3X de 12, tá? Lembrando que o Pro Max Pro Pro A única diferença, pessoal Tirando, obviamente, o tamanho físico e bateria maior Tela maior A câmera de zoom do Pro Max é 5X de zoom E esse aqui é 3X de zoom, tá bom? Aqui na frente nós temos o Dynamic Island E a gente já vai tirar isso aqui também, óbvio Tá? Vamos deixar aqui Bom A parte super importante Uau! Temos um adesivo da maçã E... Você precisa Do chip SIM, né? O eSIM, né? Então, você não precisa mais de um cartão SIM Então, é isso aí Versão importada Nada mais aqui dentro Da birosquinha aqui Temos um cabo USB-C Que ele é trançado, galera Até que, enfim, um cabo bacana da Apple Apesar dos Lightning Eu nunca ter estragado nenhum É bom saber que nós temos agora Um cabo mais reforçado aqui Que deve encardir Que é uma benção também Tá? Então, beleza Nada mais na caixa, né? Aquele unboxing super rápido Beleza, acabou o vídeo E... Beleza, tá aqui E agora, sim A parte importante Uau! Essa parte é muito, muito boa Beleza? E agora, galera Nós vamos pegar E vamos, obviamente Ligar Vamos ver se ele tem um suquinho aqui Beleza Tá ligando Agora, a parte muito importante, pessoal É o seguinte Eu tenho o meu chip Aqui no iPhone A gente vem aqui em Celular E aí, ó Aqui embaixo Nós temos a opção Converter para ESIM Vamos lá Então Vamos lá Converter para ESIM Converter Para ESIM Ele está fazendo a ativação Vou deixar em tempo real Para vocês aqui, tá, pessoal? Vamos ver quanto tempo vai demorar Já recebi Uma nova caixa postal aqui Beleza Sem serviço Então, enquanto isso Já vai deixando o like Se inscrevendo aí, galera Só para vocês verem O quanto tempo Que demora realmente Para fazer A ativação aqui Do ESIM Sem pular Sem cortar Sem acelerar nada Vamos lá Tempo real Espero que Ele não demore muito Ou que Só fale do Só faz em horário comercial Vamos lá É, achei que fosse um pouquinho Mais rápido Já estamos Quase para Dois minutos Aqui Mas eu já perdi O serviço Tá vendo? O chip físico Já não serve Para mais nada Vamos Deixar aqui Fazendo Enquanto isso Eu não vou começar ainda, galera Porque ele já vai reconhecer o iPhone E no fim das contas Ele já vai pedir Para fazer a transferência do Do ESIM Tá bom? Então Mas estamos aqui Com o iPhone 15 Pro Na cor titânio natural Tem essas bordinhas Extremamente fininhas Coisa linda Bom, galera Ele deu aqui um continuar Vamos ver Tá falando que foi Convertido Para o ESIM Vamos ver Agora ele está ativando Aqui Então vamos esperar Aqui Está falando que eu posso Utilizar o iPhone Normalmente Nessa parte Então assim, pessoal O iPhone 15 Pro Tem uma tela De 6.1 polegadas Tá? Com essas bordas Super minúsculas Temos aqui O Face ID Junto com A câmera Frontal De 12 megapixels Que desde a linha 14 Tem o autofoco Tá? A novidade Uma das novidades A entrada USB-C Aleluia Depois de De tanto De tanto Tempo Temos aqui USB-C Então Botão de volume Outra novidade Do iPhone 15 Pro O botão de ação Ao invés da chavinha Tá? E do outro lado Apenas o botão De Bloquear a tela Tô ativando aqui O FaceTime E todas as coisas aqui E ele já ativou Galera Ele já ativou Tudo certinho Tá? Então Agora Já estou Com Sinal Aqui em cima Então Vamos fazer o seguinte Agora Isso que é a parte Bacana Facilidade do iPhone Tá? Vamos configurar aqui Em português Brasil O processo todo demorou Acho que uns 3 minutos Galera Ó Ele já deu aqui Ó Configurar o novo iPhone Tá? Eu vou continuar E aí ele já vai fazer A conexão Ó Agora eu escaneio Esse código aqui Beleza E agora Essa é a parte Que ele vai Demorar um pouquinho E eu vou É Pegar E Cortar O vídeo aqui Tá bom? E aí quando Voltar pra vocês O iPhone já vai estar Devidamente Configurado Na verdade Deixa eu só Deixa eu só pegar aqui Deixa eu colocar Meu código Só pra vocês verem A parte da transferência Do eSIM Que é bem legal Daí Dá um zoomzão Aqui Ó Transferir Transferir O número Vamos clicar aqui Transferir o número Ele já tá Ativando aqui Essa é a vantagem Certinho O quanto tempo Ele demora Vamos ver se por ter Acabado de fazer A ativação aqui Se ele não vai dar Nenhum tipo de Pity Eu espero que não Então Vou deixar aqui E a gente vai Acertando Os ponteiros Aqui Já tá Ativando aqui É isso aí E eu vou fazer o seguinte Eu vou continuar Deixando a gravação Aqui Mas eu vou cortar Pra vocês Pra ter uma base Quanto tempo Mais ou menos Demorou o procedimento Pro vídeo não ficar Muito longo Já que vocês Esperaram a primeira Parte do vídeo Fechou? Bom pessoal Provavelmente Mais uns 3 minutinhos Mais ou menos Ele deu esse aviso Tá Que Eu tava configurando Ativando aqui Então eu poderia Continuar a configuração Normalmente Então agora sim Eu vou Pausar o vídeo Aqui E volto já Com o iPhone Configurado E é isso aí galera Após o iPhone 15 Pro Ter sido atualizado Pro iOS 1751 Ele já reconectou Automaticamente Tá E tá dando Cerca de 19 minutos Pra conclusão Da transferência Dos dados Fechou? Aqui já tá Tudo certinho Com o chip sim Pode ver 4G Tudo bonitinho Beleza Então agora É só Aguardar E é isso aí galera Mais ou menos 10 minutinhos Transferência concluída Os dados foram transferidos Para o outro iPhone E aqui Já está Restauração Completa Apps e dados Continuarão sendo Baixados Em segundo plano Ok Agora Vou entrar com o meu ID Apple E logo eu volto Bom É isso aí Já estou Na home screen Aqui do iPhone SE Que já transferiu tudo E aqui ele já começa A mostrar Algumas novidades Aqui né O modo silencioso Está na central De controle Mas temos o Action button Aqui que pode Configurar também Vamos lá Botão de ação Posso Personalizar Então Vamos dar uma olhadinha Aqui nas opções Aqui por enquanto No iOS 1751 Tá bem Pouquinha coisa Então eu posso deixar No modo silencioso Posso colocar No modo de foco Posso ativar Câmera Daí na câmera Eu posso escolher Se eu quero que abra Na selfie Vídeo Retrato Selfie de retrato Posso Colocar lanterna Gravação de voz Tradução Lupa Posso colocar atalhos Acessibilidade E nenhuma Nenhuma ação Tá Então Por enquanto Vou deixar aqui No modo silencioso Depois eu vou ver Com calma O que que eu vou Utilizar Aqui Tá Temos aqui O SOS de emergência E aqui Beleza Bem vindo Ao iPhone Então o que que acontece Agora pode ver Que tem os ícones escuros Que os dados Estão sendo Baixados Em segundo plano Certo Então Logo mais Eu volto Bom é isso aí galera Alguns minutos Depois aqui E iPhone 15 Pro Devidamente configurado Tá Nossa É muito Muito fácil Configurar iPhone Né Porque Vários aplicativos Instagram Facebook O X O antigo Twitter Já Estavam todos Logados Logar nos aplicativos Do Google Também Só foi digitar Por causa do Passkey Então Também já foi Facinho Então Tranquilão Eu só estou fazendo Agora O Backup Do WhatsApp No meu dispositivo Antigo Aqui no iPhone SE Né Pra Simplesmente Eu já pegar E já fazer A A transferência Aqui do Do WhatsApp Né Que isso é um Porre Né Então Mas É isso aí Pessoal Videozinho De Assim O bicho é Bem rapidinho Bem esperto Né Como deveria ser Um top de linha Né Então Muito bacana Aqui E Óbvio Isso aqui Eu quis trazer Um pouco Da experiência Da conversão Do chip Né Pro 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 E-SIM Mostrando já Como que funciona Um pouco Da configuração E claro Que Os próximos Vídeos Agora Vai ter Teste de jogos Vai ter Teste de câmera Vou colocar Lado a lado Com o S24 Então Se inscreve Galera Aqui pra não perder Os próximos vídeos Tá bom? Deixa o like Pra ajudar o canal A continuar Crescendo Beleza? Então É isso aí É isso aí E aí